Uau, 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 uau. Eu, ou você, sou capaz de mudar, não ser durão, dirigir devagar, vender meu blusão, te comprar, brilhante, oh, meu amor. Eu nasci pra você O teu olhar Já é tudo pra mim Nem sonho mais Em beijar de mentir O bico me flechou Percebi minha chance Oh, meu amor Eu nasci pra você Eu acho legal Nós dois um casal Diga o seu passado Bye, bye E nossas mãos No fim de semana Da casaria De Copacabana Pegar matinê O pian com você Um grande amor Não será jamais De vou te De vou te Obrigado.